Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao portal do faturamento hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil, meu nome é Avne Bosco Neves, no vídeo de hoje eu vou falar sobre procedimentos com utilização de materiais e medicamentos no faturamento hospitalar, faturamento então se você está chegando aqui hoje no canal já se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações para não perder toda semana estou enviando vídeo novo aqui no canal com muito conteúdo, muita informação para te ajudar no faturamento, além disso o seu like é muito importante para o vídeo, para o canal a gente gosta muito quando você deixa o seu like aqui e é claro, me conta nos comentários se você cobra materiais e medicamentos aí no seu faturamento, se o seu faturamento é de hospital, de clínica, de laboratório me conta aí para a gente poder saber, tá? Vamos lá e vamos começar aqui o nosso vídeo, tá? Vamos lá, procedimentos ambulatoriais, vamos falar sobre procedimento ambulatorial, vou focar mais no procedimento ambulatorial aqui, tá? Depois a gente pode até trazer o vídeo com outros tipos de procedimento, mas a gente tem que entender que procedimentos ambulatoriais podem vir acompanhados da utilização de materiais medicamentos, tá? E é claro, taxas, né? Taxas de sala, taxa de utilização, né? E a gente precisa verificar esses itens para poder cobrar, tá? Porque só o procedimento, né? Ele tá ali o procedimento, ele tá remunerando o profissional que realizou o procedimento, né? Aquele valor que a gente cobra. Agora, tem esses insumos, tem esses itens, tem equipamentos, tem salas específicas para esse procedimento, tá? Espaços que são específicos para a realização desses procedimentos. Então, a gente precisa observar no contrato questões, tá? Para poder cobrar esse tipo de procedimento, esses itens, né? Assistenciais dos procedimentos. A gente precisa olhar no contrato, o contrato tem que dizer ali claramente como é a remuneração dos medicamentos e dos materiais, tá? Qual é a... Como é a remuneração dos medicamentos e materiais? Se tem taxas contratadas, tá? Para a gente cobrar as taxas, né? Elas existem aí, se a gente olhar lá na TUS, a gente tem código, descrição, tem tudo. Mas, para a gente cobrar essas taxas, elas precisam estar no nosso contrato, tá? Precisam estar lá descritas, direitinho, para a gente poder fazer essa cobrança. E os pacotes, às vezes, os procedimentos, né? Tem a conta aberta, onde você cobra o procedimento, o material, o medicamento, a taxa, tudo separadinho e tem o pacote, né? Que pode ser o procedimento mais os materiais e medicamentos, tudo no mesmo código, com o mesmo valor. A gente precisa observar esses pacotes, eles precisam estar no contrato ou em aditivos. Às vezes, ao longo do credenciamento, ao longo dos anos, a operadora vai propondo pacotes ou o credenciado propõe e aí fecha esses acordos de pacotes e aí fica no aditivo tudo o que precisa. Agora, o contrato, ele precisa dizer quais são as listas contratadas e para quê, tá? Brasíndice, né? Revista Brasíndice, Revista Simplo, tá? Tem que dizer ali exatamente para cada uma delas, ok? Percentual de acréscimo ou desconto nos índices, né? Dessa lista. É PMC menos tanto, tá entendendo? É, 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 simplo, é, é, simplo mais porcentagem X, simplo mais 15%, simplo mais 20% ou menos. Então, tem que ter essas informações no contrato para a gente poder fazer essa cobrança de maneira assertiva de acordo com o que está ali acordado entre as partes e a gente não ter glosas no nosso faturamento, tá? A respeito dos pacotes, né, procedimentos, materiais e medicamentos, Existe uma tendência das operadoras de saúde de trazer, né, esses procedimentos com materiais e medicamentos para itens empacotados, onde é tudo ali e não tem como você cobrar por fora. Mas o pacote, ele tem que estar descrito o que está incluído, tá? Ó, tá incluído o procedimento tal, o material tal, o medicamento tal, taranã, 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 né, tem que estar tudo ali, é, descrito direitinho, por quê? O que já está incluído, a gente sabe que não pode cobrar, porque já está dentro do pacote, mas outros itens podem não estar incluídos no pacote, e a gente pode cobrar por fora, tá? Em codificação ali, como se fosse conta aberta. E isso tem que estar bem amarradinho aí, ajustado aí, é claro, para a gente não ter glosa no faturamento, e é claro também, para a gente não ter perdas, porque imagina se no contrato não está muito ali bem definido, e eu deixo de cobrar algo porque não está definido. Então, eu tenho aí uma perda, tá? Um prejuízo, então isso não pode acontecer, tá? E as taxas contratadas para complemento da cobrança, taxa de sala, taxa de utilização de equipamentos, essas taxas, elas precisam também estar escrito ali, o que elas estão cobrindo naquele procedimento, tá? É a rouparia, é o espaço físico, é os equipamentos, é os móveis, né? Tem que estar tudo ali, descrito nessas taxas, para a gente poder cobrar assertivamente, beleza? Agora, outra coisa que a gente tem que verificar, é a necessidade de autorização de materiais e medicamentos especiais, tá? A cobrança deve se orientar pela autorização, anotem sempre isso, por quê? Às vezes, é um medicamento que não necessita de autorização prévia, tá? É um medicamento mais simples, é uma de PROSPAN, entendeu? Geralmente, não precisa de autorização prévia. Mas, de repente, é um medicamento mais caro, que precisa de autorização prévia e vai passar pela auditoria. E aí, a gente precisa verificar se não precisa de autorização. Se a gente cobra e ele precisava passar pela autorização, pela auditoria da operadora, vai glosar, não vai pagar e, pior, não adianta fazer recurso, tá? A mesma coisa com os materiais. Às vezes, é um algodão, uma gase, não precisa de autorização, né? Mas, às vezes, é um material, né? Com valor maior, que precisa de autorização da operadora de saúde, porque precisa passar pela auditoria. E aí, nisso, que a gente vai fazer essa autorização prévia desses materiais e medicamentos, né? Que vai passar pela auditoria, o que tem que ter? O pedido médico, com descrição, com todo o relatório ali, o porquê que está sendo solicitado aquele material e medicamento para enviar para a operadora, seja por e-mail, seja no site da operadora, qual for o meio que a operadora adotar para esse tipo de procedimento. Aguardar, e aí, estando autorizado, eu consigo fazer a cobrança, né? A realização e a cobrança. Agora, vou cobrar, vou colocar lá nas outras despesas, no anexo de outras despesas, e vai pagar? Eu aconselho sempre, além das outras despesas, tá? Precisa enviar uma folha de utilização, uma folha de gasto, ou relatório de utilização, que vai estar lá carimbado, com o carimbo do médico, ou do técnico, ou do enfermeiro, que fez esse procedimento, que auxiliou ali, que utilizou esses medicamentos. Então, está lá descritinho, ó, foi feito assim, 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 foi usado tais materiais, tais medicamentos, e eu coloco junto para a guia de outras despesas, junto com o restante da cobrança, tá? Por que que eu falo sempre que a gente tem que se orientar pela autorização? Porque tem operadora, que alguns tipos de procedimentos, na maioria desses procedimentos que tem mate médio, ela vai pedir que você inclua lá na autorização o pedido, a descrição, o relatório. E aí, na hora que você enviar o faturamento, chegar lá no faturamento, eles vão olhar se na autorização foi enviado. Porque aí, né, se não for enviado na autorização, não vai pagar, vai glosar. Então, a gente tem que deixar tudo isso muito bem amarrado. Por isso que eu sempre digo, um bom pré-faturamento, uma boa gestão aí do setor de faturamento, recepção, e o setor aí de central de guias, faz toda a diferença aí no faturamento, faz toda a diferença aí lá na frente para a gente não ter glosas e também a gente ter aí tudo certinho e atertado no faturamento. É claro que passa aí por parametrização de sistemas, passa pelo comercial e tudo. Mas por quê? Porque toda a cadeia ali do faturamento, tudo ali que está envolvido, faz parte aí do faturamento. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo isso para a gente poder fazer um faturamento correto e com menos glosas possíveis. E é sobre isso e está tudo bem. E chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer muitas dúvidas suas. Compartilhe esse vídeo nos grupos de faturamento, com os amigos. e também te espero lá no Clube do Faturista. Aqui, em Seja Membro, R$ 7,99 por mês, com muito conteúdo sobre explicações de cálculos e outras questões sobre faturamento médico hospitalar. Além disso, eu te espero lá no Instagram com dicas diárias sobre faturamento e lá no site, no nosso blog, com cursos, aulas, vídeos, ebooks, apostilas e materiais para download. Tudo o que você precisa para saber sobre faturamento lá no blog. Então, vem comigo, fica aqui comigo. E, é claro, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho